Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a fazer uma modelagem avançada, que é o nosso sofá Chesterfield Um sofá que traz aí alguns recursos bastante avançados E lembrando que se você estiver começando a utilizar o 3D Max Eu aconselho que você visite os nossos antigos blogs, que é o espaço DD3D E nós temos também o GFX Total, que é o blogspot.gfxtotal E nesses dois espaços você vai encontrar tutoriais bem iniciantes Não que aqui no gfxtotal.com.br não haja Nós temos aqui tutoriais iniciantes também, mais fáceis Porém aqui os tutoriais subiram um pouco o nível conforme nós fomos evoluindo Então você tem uma linha do tempo Só voltar nos primeiros tutoriais que nós postamos Que você vai perceber que o assunto é bem tranquilo de acompanhar Mas isso aí vai depender de cada um Tem pessoas que tem um pouco de esforço maior E vai conseguir acompanhar perfeitamente o nosso tutorial Visto que nós fazemos tutoriais que são detalhados São tutoriais que são comentados de cada parte, ok? Então aqui voltando ao nosso tutorial O nosso modelo de hoje será o sofá Chesterfield Chesterfield, eu já separei aqui algumas imagens de referência Esse sofá ele é bastante complexo na sua modelagem Ele traz aí recursos complexos de modelagem E esses recursos são através de aplicações de modificadores Através de modelagem simétrica E outros modos que nós vamos aprender durante o tutorial Explicando assim de palavras não dá Mas a primeira coisa que eu quero que vocês percebam É que cada modelo varia Então nós temos um modelo que é maior, um modelo que é menor Um modelo que é um pouco mais curvado Um modelo que é um pouco mais reto Enfim, todos os modelos variam Exceto a sua superfície Vocês vão perceber que a superfície deles Tem esse mesmo desenho aqui Essa rugosidade aqui Essa forma aqui de desenho do próprio sofá Então voltando ao nosso tutorial Vamos lá no 3D Max e vamos iniciar essa modelagem A primeira coisa que eu preciso é de começar a modelar o tecido desse sofá É como se fosse uma própria criação numa fábrica Você inicia por algum ponto Qual o ponto que você quer começar? Pelo tecido Então vamos lá no painel Create Standard Primitives E Plane E eu vou criar aqui um plane de lado E largura e altura igual Então nós temos aqui o tamanho desse plane Eu vou colocar aqui de 2x2 Você pode colocar 4x4, 5x5, enfim, qualquer tamanho Nós temos aqui também o botão F4 Que vai revelar que o nosso plane por padrão Ele vem com 4 segmentos O meu aqui eu já presetei para vir com 1 Então vamos deixar aqui o valor em 1 e 1 Converter esse objeto em Edit Poly Através aqui do Convert to Edit Poly E agora eu vou dar um Insert primeiramente Inserir uma malha nesse plane E depois um Extrude Então vamos fazer uma Extrusão aí negativa E escalar esse modelo aqui para dentro Então vejam que nós temos esse formato inicial Certo? Com esse formato inicial Vamos dar dois cliques nessa Edge E vamos chanfrar essa Edge Então com o botão Chamfer Chamfer Settings Vou colocar aqui alguns segmentos Nesse objeto Vamos redividi-lo aí algumas vezes Temos o nosso modelo inicial A nossa base Com essa base criada Vou puxar aqui mais um pouco Para ficar mais evidente Com essa base criada Eu vou escolher aqui uma das direções Ou X ou Y Vou escolher aqui no caso a direção Y Vamos maximizar essa tela Para poder ficar um pouco mais fácil Vou dar um Ring e um Connect Um Ring e um Connect simples Vejam aí que o nosso modelo já está sendo criado Agora eu tenho que criar uma nova cópia Pressionando o botão Shift E quero alinhar essa cópia perfeitamente Mas vejam que eu não consigo alinhar essa cópia exatamente Então nós vamos utilizar um recurso chamado SnapToggle Vou cancelar essa cópia Vou habilitar aqui o meu SnapToggle Vou clicar com o botão direito primeiro Vou configurar para marcar aqui como Vertex Para que ele trave nos Vertex E agora sim habilito e crio uma cópia Então eu vou passar aqui o mouse Ver que ele vai dando um Snap aqui em cada ponto de Vertex Então eu vou arrastar aqui Esse modelo Vou colar aqui e vou soltar Vou criar um número de cópias Vou colocar aqui Duas cópias está bom Então nós temos aqui três objetos Certo? Mais uma vez selecionamos agora Vou selecionar somente dois Vou criar uma nova cópia Pressionando o botão Shift Só que agora Vou posicionar no meio Onde nós criamos aquele recorte Então criei aqui a nova cópia Mais uma vez seleciono os meus objetos E vou criar aqui uma nova cópia Pressionando novamente aí E alinhando os objetos ao meio E para finalizar vou criar mais uma cópia Vamos tentar arrastar aqui Ok? Criei mais uma cópia Vamos juntar todos esses objetos Com a nossa ferramenta Itet Vamos unir aí todos os objetos Transformando em um único elemento E agora selecionamos todas as bordas E eu vou converter Conversão ela funciona da seguinte forma Se eu tenho um Vertex E clico na opção Ctrl E clico no subobjeto aqui Na seleção do meu objeto Ele transforma Por exemplo Aqui nós temos as bordas Dos nossos objetos selecionadas Quando eu clicar em Ctrl Vertex Ele vai transformar essa seleção Onde estiver selecionado Em seleção de Vertex Agora eu vou dar um Veld Se eu não tivesse feito isso Observem que os pontinhos aqui Parecem estar unidos Mas não estão Estão separados Então selecionando todas as bordas Transformando em seleção de Vertex E aplicando o Veld Agora sim Nós temos a união desse mesmo pontinho Ok? Entendido essa parte Vamos agora a nossa ferramenta Bride Então a ferramenta Bride Para que eu possa utilizá-la Vamos habilitar aqui primeiramente o Edge A seleção das Edges E vou habilitar aqui o Bride Então vamos unir essa parte aqui Vamos unir essa outra parte aqui também Vou unir essa outra parte aqui também Mais essa parte E aqui Eu vou puxar aqui Uma nova extrusão Vou pressionar o botão Shift Puxar uma extrusão de malha Converter em seleção de Vertex E agora Com o meu Snap habilitado Vou puxar esse pontinho aqui Para o ponto exato Finalmente Podemos dar um Veld Novamente Para observar aí Que o nosso objeto está Perfeitamente fechado E já temos a malha base A malha inicial do nosso objeto Só que ela não tem nenhum detalhe Vejam aí que ela está bem simples Então para isso Nós temos que voltar aqui Na edição do nosso objeto E temos que fazer aquelas linhas Vocês vão perceber aqui Através da nossa imagem Que essas linhas aqui Elas lembram o próprio tecido dobrado Por cima do tecido inferior Como se fosse uma dobra superior Sobre um outro tecido inferior Uma dobrinha simples Para a gente poder fazer isso aqui Primeiramente Eu vou criar a sangria desse modelo O que seria sangria, Daniel? Sangria nada mais é Do que você criar uma borda E essa borda Ela vai garantir Que não vai alterar nada Em seu modelo Que é esse modelo Que vocês estão vendo Então para eu fazer a sangria aqui Ou seja, uma borda extra Vou selecionar essa pequena borda aqui E vou puxar Pronto Aqui o mesmo exemplo Na parte de baixo Do meu modelo Ok E aqui O mesmo resultado Então vejam aí Que eu vou deixar Essa borda de segurança Tá E depois nós podemos Posteriormente excluí-la Então vamos tirar A seleção aqui Bem lentamente Vejam que essa borda Ela está aqui A qualquer momento Eu posso selecionar Excluir Ok Mas ela é uma borda Que vai nos ajudar Aqui na modelagem Do nosso objeto Agora nós temos que fazer Esse efeito de zig zag Entre os botões Então vejam que Aqui temos uma linha Saindo desse botão Vem para cá Volta Vem Volta Faz uma espécie de zig zag Aqui nós temos Esse efeito já aplicado Então se vocês repararem Vou dar um ring aqui Selecionar E vejam que o zig zag Ele acontece aqui Nesse ponto O mesmo acontece No lado oposto Então damos um ring E temos o zig zag Acontecendo aí Então vamos voltar Aqui na seleção Vou selecionar aqui Essas quatro edges Apliquei o ring Vou dar um connect Vejam que o connect Ele acontece bem próximo Do centro Vou dar aqui um connect Com dois segmentos Dois segmentos E o valor pinch Em menos 50 O distanciamento Em menos 50 Uma vez feito isso Nós já podemos fazer A extrusão Dessa parte aqui Então para a gente Poder fazer a extrusão Eu vou fazer um ring Aqui através dos polígonos Como que feito o ring Através do polígono Eu vou clicar No primeiro polígono Pressionar o botão shift E clicar no segundo polígono Então veja que ele Selecionou todos os polígonos Na mesma direção Aqui eu vou fazer O mesmo procedimento Vamos fazer aqui A seleção de todos os polígonos Visualizar através Da perspectiva E vou dar aqui Um extrude O extrude Tem que ser valor Positivo agora Então vamos colocar Aqui um valor Acima aqui Da superfície Clicamos em ok Vou colocar 0,6 Tá bom E agora Vem um ponto interessante Quando eu falei Para vocês Há pouco tempo Sobre a dobra De um tecido Sobre o outro Nós temos que fazer Esse efeito Aqui também Para a gente poder Fazer esse efeito Essa parte aqui Ela tem que dobrar Por cima Essa parte aqui Por cima dessa Então como que eu vou Fazer esse recurso Primeiramente eu seleciono Essas duas bases Aqui Selecionei as duas bases Que possuem a mesma direção Certo Vou colocar aqui A minha ferramenta De escala E vou selecionar Aqui o pivô De acordo com o canto Então nós temos aqui O pivô Point Center Ele vai centralizar Nessa seleção E vai ter uma outra Centralização Nessa outra seleção O que que isso acontece Eu posso trabalhar Nas duas De modo individual Agora na vista top Eu vou centralizar Esses pontinhos aqui Então vejam que Ao aumentar aqui Ele está distanciando E aqui eu estou Centralizando Então vou deixar aqui Bem próximo do centro Vamos aproximar Bastante aqui Agora notem Que o efeito Foi criado Dos dois lados Então nós temos aqui Como se o tecido Estivesse sendo dobrado Por cima do outro Então nós temos aqui Um efeito de dobra Com esse efeito de dobra Vou fazer o mesmo procedimento Do outro lado Vamos dar aqui um ring E um ring também Vista top Vou dobrar o tecido Aqui também Da mesma forma Vejam aí que o efeito De dobra Ocorreu novamente Certo Vou deixar aqui Bem próximo do centro Mesmo Ok E agora Vamos fazer o teste Através do Turbo Smooth Então vamos dar o Turbo Smooth Sair aqui da seleção Do Wide Frame E vejam que o tecido Já está bastante Aparente aí Com o nosso resultado real Já temos um tecido Bastante interessante Para a nossa modelagem Agora outro recurso Que eu quero que vocês percebam Também É lá na última imagem Notem que nessa última imagem Nós temos esse buraco aqui Que seria Essa dobradura E aqui nós temos Uma espécie de uma linha Esticando O mesmo acontece aqui na base Ele tem uma espécie De uma linha Aqui esticando Então nós vamos fazer Esse mesmo efeito Aqui no nosso sofá Para ele ficar bem detalhista Mesmo Então como que isso será feito Vamos lá Vocês podem reparar Que nós na verdade Já criamos essas linhas Elas estão na base E no topo aqui Em relação a nossa sangria Só que observem Que aqui temos um quadradinho Então nós temos que tirar Esse quadrado Tá Vamos tirar essa base aqui Ok Vou fazer o mesmo procedimento Aqui acima Vou tirar essa base aqui Ok Deletamos E agora Eu vou unir Essas partes aqui Então vamos selecionar primeiro Para ficar mais fácil Assim Então selecionei Essa parte aqui primeiro Vou transformar Em seleção de vertex E através do meu snap Meu recurso de snap Eu vou mover aqui O meu Os meus pontinhos de vertex Até a base Então vejam aí Que colou a base Mesmo procedimento Aqui abaixo Selecionamos as edges Convertemos Em seleção de vertex Através do Control click E agora Vou puxar aqui Até a base Vamos habilitar aqui O nosso snap Ok Perfeito Finalmente Nós temos que unir Esses pontinhos Porque eles ainda Estão separados aqui Como vocês podem ver Então vou selecionar Aqui essa base E vamos dar um weld Para poder unir Esses pontinhos Mesmo procedimento Acima Vamos dar um weld Aqui Para poder unir Esses pontinhos E agora Vamos dar o turbo smooth Notem que com o turbo smooth O nosso tecido agora Ficou suave Ele vai se deformando Até sumir Aqui nessa base Certo Então a gente vai Terminar agora Essa modelagem Essa base inicial Aumentando aqui O mesmo recurso Aqui abaixo Vou aumentar também E vamos criar Mais divisões Eu vou colocar aqui Umas Quatro divisões Acima Mesmo procedimento Colocar uma quantidade Menor aqui Duas divisões Duas aqui também Vamos remover Aqui essa Divisão inicial Eu vou mover Aqui manualmente Ok E temos aí O nosso modelo Praticamente pronto Como vocês podem ver Pelo menos o tecido Do nosso modelo Ele está nessa base Certo? Agora nós temos que Modelar Esse objeto Então vamos girar Primeiramente O nosso objeto Aqui eu vou Girar 90 graus Habilitei o meu Snap Angle Então vamos dar aqui Girar um ângulo De 90 graus Em relação Ao eixo Z Tá? Vocês vão ver aqui Que o nosso grid Está logo abaixo Ok E agora Eu vou torcer Esse objeto Tá? Como se eu pegasse E ele torcesse Manualmente Para fazer isso Nós vamos utilizar Um recurso Que é o nosso Modificador Band Modificador de torção Então vamos lá No nosso modificador Band Eu vou acionar aqui Ou o Modify List Ou então o botão X Que é o novo recurso Do 3D Max Para poder selecionar De uma forma Mais dinâmica Mais rápida Então aqui Cliquei no botão X Digito Simplesmente o nome Do modificador Band E aqui nós já temos O modificador aplicado Ao nosso objeto Agora eu vou girar Aqui o ângulo Desse modificador Vou colocar aqui Um ângulo de 120 graus Aproximadamente Tá? Vocês vão notar Que ele cria Um objeto aí Diferente Um objeto estranho Nós não temos A intenção De criar esse objeto Eu vou colocar aqui No Band Access Vou escolher Uma outra direção Então O eixo Y Ou o eixo X No meu caso Eu sei que o eixo Y Ele se aplica Porém ele está Numa direção Errada Então eu vou colocar aqui 90 Tá? E nós temos também O menos 90 Isso aí depende aí Do seu modelo Então eu vou colocar aqui Como 90 graus Certo? E vejam que Ele curvou O meu objeto Ele criou Esse efeito aqui De cilindro No meu objeto Só que Eu não quero Fazer um cilindro Eu quero fazer um canto Como se fosse Esse canto aqui Então pra isso Eu vou utilizar O meu recurso De Limit Effects Então habilitei O meu Limit Effects Vou colocar aqui Em Upper Limit 100 Tá? Você pode colocar aí O valor de acordo Com o seu projeto E vou aumentar aqui A curvatura agora Vou reduzir o Limit Upper Agora E vejam que a curvatura Ficou menor Vou reduzir aqui Também o tamanho E agora Eu vou selecionar Aqui o gizmo E vou posicionar Mais acima Do meu objeto Porque eu quero Que ele termine Naquele exemplo Que vocês viram lá Tá? Do próprio braço Do sofá Então é mais ou menos Essa altura Vou aumentar aqui O ângulo Na verdade Eu estou colocando Valores negativos Pra poder aumentar Esse ângulo E vou posicionar O gizmo aqui Até ter um resultado Aparentemente bom Pro meu objeto Então vejam aí Que nós já temos Um bom resultado Para o nosso objeto Certo? Nós temos que fazer Agora aquela borda aqui Só que antes de fazer A borda Eu quero completar Esse modelo Porque esse tecido aqui Ele não é o suficiente Então vou voltar Aqui no meu Edit Polygon Tá? Ele ainda está Aqui na minha cena Vou selecionar A parte do meu modelo Ou seja Da sangria Que vocês se recordam E bem Tá? Um exemplo de De sobra Do nosso objeto Então vamos selecionar Aqui parte dele Vou deletar Essa parte Vou continuar aqui Também selecionando Essas bases aqui Não tem interesse Em ficar com elas E agora Eu tenho que puxar As cópias Desse objeto Então vou selecionar Aqui quase que todo O meu modelo Vou tirar a seleção Do lado oposto Certo? Veja aí que eu selecionei Essa parte toda Vou criar aqui Uma cópia Então essa cópia Que eu vou criar Como um objeto Tá? Um objeto novo Vou desabilitar Aqui os meus modificadores E agora eu vou unir Esse objeto aqui Através do meu botão Snap Então vamos unir Esse objeto Vou criar uma nova Cópia desse objeto Pressionando o botão Shift E vou unir Novamente Vou criar aqui Três cópias dele Por enquanto Três Tá? Aliás Já vamos criar Quatro de uma vez Que eu imagino Que vai ser o suficiente Então criei quatro cópias Desse objeto Volto no meu objeto Original No Edit Poly dele Vou juntar aqui Através da ferramenta Itete Selecionei todas as bordas Dos meus objetos Aqui na cena E vamos dar o Veld Pra poder unir Essas bordas Seleciono a borda Novamente Pra poder conferir Se há algum erro Não há E podemos Aplicar o Turbis Multi E o Bands Então vocês vão notar Que nós já temos O braço do sofá Praticamente pronto Certo? Só que ainda temos Que fazer as outras partes Então Vamos começar Aqui pela frente Do sofá Essa base Aqui na frente Do sofá Então pra gente Poder fazer essa base Vou voltar No meu Edit Poly Sempre voltando Aqui no Edit Poly E vou puxar Aqui esse modelo Então vamos dar Um looping Primeiramente Vou puxar Esse modelo Um pouco Mais pra frente Aqui Ok Vou puxar Aqui Mais ou menos Até aqui Tá bom Vou criar Vou criar uma espécie Aqui de uma quina Certo? Criei uma quina Quadrada mesmo E vamos aplicar O Turbis Multi E o Bands novamente Vejam que ele criou Aqui uma borda Só que essa borda Ela tem que ser maior Tem que ter Uma maior espessura Então voltamos Então voltamos no nosso modelo Mais uma vez Selecionamos aqui Os dois pontos de edge E aumentamos Essa borda Agora Vamos ver Como que vai ficar Aqui o nosso exemplo Eu acredito Que essa borda Aqui já esteja Um pouco grande Já ultrapassou O nosso tamanho Então vou reduzir Um pouquinho Vou fazer um ring Aqui Um connect Um connect Com valor 1 Somente E vou puxar Um pouquinho pra frente Só pra suavizar Essa quina Então vejam aí Que nós temos já A borda Do nosso sofá Criada Ok Voltamos para o modo De adição E agora Eu tenho que fechar Essa base aqui Então como é que eu vou fazer Neste ponto A primeira coisa Que eu vou fazer aqui É um recorte Aqui nessa parte Então Vamos selecionar Toda essa base Vou subir aqui Essa parte E vamos descer Essa base aqui Formando uma espécie De 45 graus Isso Pra mostrar aqui O final do sofá Veja que ele tem Um final aqui Em 45 graus Então nos outros exemplos Isso também acontece Veja que aqui Tá bem claro 45 graus Então fizemos aqui O nosso 45 graus Do sofá Vou selecionar Aqui através Do looping O looping Neste caso Ele não vai funcionar Perfeitamente Então vamos selecionar Manualmente Tirar a seleção De parte Do nosso objeto E agora sim Podemos puxar Aqui o nosso O nosso objeto Na cena Então vou puxar Até aqui Mais ou menos Puxar mais uma vez Tchau 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 Tchau